Estou seguindo a Jesus Cristo Nesse caminho eu não desisto Estou seguindo a Jesus Cristo Atrás não volto, não volto não Atrás o mundo, Jesus à frente Jesus é o guia, onipotente Atrás o mundo, Jesus à frente Atrás não volto, não volto não Estou seguindo a Jesus Aquela linda salva de palmas Meus amigos, será um dia hoje maravilhoso Eu comecei no culto anterior Uma série que eu espero que você não perca É como se fosse uma novela Cada dia tem um capítulo mais Eu vou chegar a um momento em que eu vou mostrar a você Que Deus lhe levantou Para você ser uma grande bênção É para você ser como foi Davi para ele Ah, que isso missionário Calma que nós vamos chegar lá Em nome de Jesus Mas as pessoas às vezes não entendem Não, não, Deus já tem os seus escolhidos Você é o escolhido Eu sou o escolhido Para cada um de nós ele tem uma missão E o triste é que a maioria não acorda Está simplesmente passando pela vida Sem entender o que Deus tem para essa pessoa E Deus quer fazer algo grande na sua vida Então você espera Deixa eu lembrar o pessoal de Belo Horizonte Que agora nessa quarta-feira Seis horas da manhã O último jejum desse ano em Belo Horizonte Que a igreja tem sido um palco de grandes milagres Mas não chegue seis e cinco não Chegue cinco, dez para as seis Para ter lugar, já esperar E você já receber a bênção desde o início Depois eu faço nove horas da manhã Quatorze e dezenove horas Mas sempre horário cavado Peça o patrão para ele liberar mais cedo Se você é o empresário Se você fecha um pouquinho a empresa mais cedo Vá Porque você vai receber muita coisa de Deus Em nome de Jesus E no final de semana nós estamos aqui Já preparando o povo para 2014 Nós não podemos entrar em 2014 Na derrota de maneira nenhuma E daqui a pouco eu vou falar O Leandro Marcos, vem cá Tem mais coisa para falar Chega aqui em nome de Jesus Fala aí, missionário Olha esse moço aqui, pessoal Esse aqui é federal, ó Tudo bem, amigo? Tudo na paz Como é que é essa canção nova que você tem Que eu nunca ouvi? A gente quer ensinar ao povo Essa canção que é a número oito do CD O Poder da Palavra O nome dele é Tudo Mudou Conta a história de um cara Que o nome dele era Joe Joe Tragaláxia Como é que é o nome? O nome dele era Joe Joe Tragaláxia Porque ele era muito doido Ele fazia muita besteira Ele não entendia a voz de Deus Aí um dia Tudo mudou Deus entrou na vida dele Ele era meio louco Meio nó cego Meio torto A vida dele Mas aí Jesus vai E como é que é o ritmo dessa música? É um ritmo agitado O pessoal tem que ficar em pé e bater palma É? É um negócio a vera mesmo Mas o importante Muda a vida deles também? Eu acho que a maioria Que está aqui hoje Já tem a vida mudada Mas pode ser que alguém hoje veio aqui visitar Ou você que está nos ouvindo Não, eu estou aqui para mudar a minha vida Não estou satisfeito que eu fui até ontem não Hoje é o primeiro dia do resto da minha vida Eu quero tudo mudado Ele sempre me pega a peça, gente Palmas para Jesus por causa do missão Vamos ficar aí, Pet? Tira esse palco aqui para ele poder cantar com liberdade Eu queria ensinar para vocês a letra A letra é muito fácil É assim, ó Agora eu sou de Deus E o mundo já morreu para mim E eu também já morri para o mundo Deus me fez herdeiro de sua graça e suas bênçãos sem fim Agora eu sou de Deus E o mundo já morreu para mim E eu também já morri para o mundo Deus me fez herdeiro de sua graça e suas bênçãos sem fim Aprendeu? Então solta o som de Jay Tudo mudou, tudo mudou Quando ele chegou, quando ele chegou Tudo mudou, tudo mudou Tudo mudou, tudo mudou Tudo mudou, tudo mudou Quando ele chegou, quando ele chegou O nome era Joe De outra galáxia, minha vida era louca, louca demais Doideira, muita doideira, a noite inteira, sem hora pra começar Pra terminar, fazia o que queria, minha mania era desafiar a morte Viver pelo avesso, sem fim nem começo, às vezes nem me conheço Como tudo mudou, e agora quem sou? Porque agora eu sou de Deus, meu mundo já morreu pra mim E eu também já morri pro mundo, Deus me fez herdeiro De sua graça, suas bênçãos, sem fim, agora eu sou de Deus E o mundo já morreu pra mim, e eu também já morri pro mundo Deus me fez herdeiro, de sua graça, suas bênçãos, sem fim Perigo, velocidade, promiscuidade, vivendo proibido, bancando bandido Um dia de um jeito, outro dia pior, quanto mais adrenalina, bro, melhor Mas tudo tem limite, até que chegou o dia, que eu não pude mais suportar aquela vida vazia Tentando decolar, eu só me afundei, ainda bem que no meio da estrada te achei Ainda bem que no meio da estrada te achei Agora eu sou de Deus, meu mundo já morreu pra mim E eu também já morri pro mundo, Deus me fez herdeiro De sua graça, suas bênçãos, sem fim Minha onda era humilhar, mas descobri Que você se humilhou, se entregou por mim Pagou o preço no meu lugar Eu que nem merecia, nem dá pra calcular Não dá pra imaginar um amor assim Mas não é pra entender, é só pra aceitar E se um doido como eu, não errei o caminho Nenhum louco precisa mais andar sozinho Nenhum louco precisa mais andar sozinho Agora eu sou de Deus E o mundo já morreu pra mim E eu também já morri pro mundo Deus me fez herdeiro De sua graça, suas bênçãos, sem fim Agora eu sou só de Deus E o mundo já morreu pra mim E eu também já morri pro mundo Deus me fez herdeiro De sua graça, suas bênçãos, sem fim Tudo mudou, tudo mudou, tudo mudou Depois que te encontrei, também me encontrei Tudo mudou, tudo mudou, tudo mudou, tudo mudou Depois que te encontrei, também me encontrei Porque agora eu sou de Deus E o mundo já morreu pra mim E eu também já morri pro mundo Deus me fez herdeiro de sua graça e sua dispensa em mim Agora eu sou de Deus E o mundo já morreu pra mim E eu também já morri pro mundo Deus me fez herdeiro de sua graça e suas dispensa em mim Agora eu sou de Deus E o mundo já morreu pra mim E eu também já morri pro mundo Deus me fez herdeiro de sua graça e suas dispensa em mim Agora eu sou de Deus E o mundo já morreu pra mim E eu também já morri pro mundo Deus me fez herdeiro de sua graça e suas dispensa em mim Tudo mudou, tudo mudou Tudo mudou A vida é cruel, mas Deus é fiel Tudo mudou Tudo mudou Tudo mudou Aproveite tudo, tenta não ser mais Só rendo a palavra e encontrei a paz Glória a Deus, amém, obrigado Vamos sentar, irmãos, em nome de Jesus E nós vamos agora lá para o primeiro livro de crônicas O capítulo é o 11 Nós estamos vendo aqui um assunto Que depois vai nos ajudar a entender Essa grande bênção que a Mauri está perdendo Estão falando do rei Salomão O filho do rei Davi Herdeiro que Deus deu a ele a bênção Deus fez uma coisa em Salomão Mas muito importante Duas vezes ele falou pessoalmente com Salomão Primeiro perguntou a ele em sonho O que ele queria E Salomão pediu só sabedoria Deus disse pessoal Porque você pediu sabedoria Eu vou te dar riqueza e tal Você nem a morte dos seus inimigos Pediu E Deus confirmou a palavra E depois Deus tornou a falar com Salomão E ele sentiu de Deus Que não deveria fazer o que fez Casar-se com mulheres estrangeiras Naquele tempo podia ter várias mulheres E ele casou Primeiro com a filha de faraó Depois com essa Com essa Com essa Com essa Chegou a casar com 700 mulheres Chamava-se de princesa Ainda arranjou 300 cucumbinas E aquilo ali perverteu a cabeça dele Só pensava nisso Elas trouxeram a feitiçaria das suas terras E ele implantou em Israel a feitiçaria Fazendo altares para os deuses estranhos A coisa ficou séria para o Salomão E por causa disso Deus então falou com ele Nós vimos no último culto No capítulo 11 de 1º reis No versículo 9 Pelo que o Senhor se indignou Quanto a Salomão Porquanto desviara o coração Do Senhor de Israel Qual duas vezes lhe aparecera E a seca dessa matéria Lhe tinha dado ordem Que não andasse Segundo os outros deuses Deu ordem para ele Lhe tinha dado Não foi dado geral Só na escritura não Porque não aguardou Que o Senhor lhe ordenara Falou com ele Pelo que disse o Senhor a Salomão Visto que houve em ti Visto que houve isso em ti Que não guardaste o meu conserto Os meus estatutos que te mandei Certamente rasgarei de ti este reino E o darei a teu servo Nos teus dias Todavia nos teus dias não o farei Por amor de Davi Teu pai Da mão de teu filho rasgarei Pegou E a grande palavra aqui É essa aqui Se você não cumpriu o que Deus deu Ele vai rasgar a benção que deu para você Vai separar você da benção Você não vai ter mais aquilo Que ele prometeu Mas por que você não está cumprindo Não adianta o que você pensa O que você gosta Meu irmão Servo É para servir a Deus Só que o demônio nos faz ficar manhosos E a gente Não Deus É isso aqui Quando nós abrimos mão Do que nós queríamos segurar Pegamos o de Deus Deus obrigado É infinitamente melhor Agora nós nos realizamos Em qualquer situação Missionário Eu gosto de usar cabelão comprido O homem diz Se Deus está falando para você cortar Corte Eu gosto de usar barba comprida Está falando para você tirar a barba Tire A senhora que gosta de uma certa roupa Meu Deus Por que eu estou vivendo assim? Tão provocante e tal Vou parar com isso Aí você vai ver depois Que realmente Deus falou melhor para você Aí você se realizou A vontade de Deus Que é perfeito É infinitamente melhor Do que a nossa É só prestar atenção Ele não prestou atenção Fez essas besteiras Foi cultuar o seu Deus Deus rasgou o reino dele Depois não dele Mas aí começou a acontecer coisa com Salomão Que acontece com a gente que não está bem Veja o versículo 14 agora Deus começou a levantar Adversários contra Salomão Coisa séria Tem gente que onde chega Cria problema No emprego Todo mundo se dá bem Menos ele que é cristão Na família sempre está com problema As amizades são todas passageiras A pessoa até evita Quando encontra Ou amigão Ou amigona Mas está doido Que a pessoa se evade Que vai criar problema ali Evita Levantou pois o senhor A Salomão Um adversário Quem levantou foi o senhor A Hadad O Edomita Ele era da semente Do rei de Edom Porque sucedeu Que estando Davi em Edom E subindo Joab O chefe do exército A enterrar os mortos Da batalha que lá houve Feriu a todos os varões de Edom Joab Porque Joab ficou ali Seis meses Com todo Israel Até que destruiu A todos os varões de Edom Hadad porém fugiu Ele e alguns homens Edomitas Dos servos de seu pai Com ele Para ir ao Egito Era porém Hadad Um rapaz muito jovem E levantaram-se De Midian E vieram a Paran E tomaram consigo Homens de Paran E vieram ao Egito A faraó Rei do Egito O qual lhe deu Uma casa E lhe prometeu sustento E lhe deu Uma terra E achou Hadad Grandemente A os olhos do faraó De maneira que lhe deu Por mulher A irmã de sua mulher Irmã de Tafines A rainha E a irmã de Tafines Lhe deu Seu filho Genubat O qual Tafines Criou na casa De Faraó E Genubat Estava na casa De Faraó Entre os filhos De Faraó Ouvindo pois Hadad No Egito Que Davi adormecera Com seus pais E que Joab Chefe de Zé Era morto Disse Hadad Faraó Despede-me Para que vá A minha terra Porém Faraó Lhe disse Pois Que te falta Comigo Que procuras Partir para A tua terra Disse E disse ele Nada Mas todavia Despede-me Quer dizer Deus ali Não deixaria Esse homem voltar Ele era um revoltoso Porque o Joab O Joab Cedeu Ele era jovem Ainda Mas Deus Recompensou ele Dando-lhe uma boa Posição Com o Faraó Boa família Mas como O Salomão Estava errado Deus despertou Nele o desejo E ele voltou Para perturbar O Salomão Outro caso aqui Também Versículo em 3 Ele levantou Outro adversário Arrezou Filho de Eliada Que tinha fugido Seu senhor Adadezer Rei de Zobá Com quem Também Ajuntou homens E foi capitão De um esquadrão Quando Davi Os matou E indo-se para Damasco Habitar ali E reinaram em Damasco E foi adversário Israel Por todos os dias De Salomão E isto Além do mal Que Adade Fazia Porque detestava Israel E reinava Sobre a Síria Está vendo Como é que Deus Vai levantando As pessoas Vão surgindo Tem gente Meu irmão Que quase todo mês É assaltado Tem um problema No trânsito Bate com o carro É problema de saúde E não acorda Eu não estou bem Com Deus O missionário Mas é assim Se eu errar Agora me desculpa Mas acho que é Provérbio 16 7 Perdoe Sendo os caminhos Do homem Agradáveis ao Senhor Até seus inimigos Faz que tenha um paz Com ele Olha só Quando você está fazendo O que Deus quer Que você faça Ou pelo menos Está se esforçando Está crescendo na graça Está entendendo Buscando a Deus Até os seus inimigos Deus faz que tenha um paz Contra você Quando você está mal Meu irmão É problema em casa É problema com você Tem hora que dá vontade De você sumir desse mundo Se jogar de uma ponte Fazer uma loucura Porque você não está bem Com Deus Mas se você estiver bem Até aqueles Que te detestam Deus dizia a eles E eles passam Até passam com você Aqui levantou um Depois levantou outro E depois levantou outro Ainda tem mais O Salomão começou A ter problema E não acordou Até Jeroboão Filho de Nebate Efraimita de Zareda Servo de Salomão Cuja mãe era Mulher viúva Por nome Zerua Também levantou A mão contra o rei E esta foi a causa Porque levantou A mão contra o rei Salomão tinha Verificado Edificado Amilo E cerrou As aberturas Da cidade De Davi Seu pai E o homem Jeroboão Era varão Valente E vendo Salomão A esse jovem Que é laborioso O pôs sobre Todo o cargo Da casa de José Bom Aí para por aqui Então O Jeroboão Ele era um rapaz Bom de trabalho Rapaz inteligente Capacitado Salomão Viu Olha eu vou te pôr A cargo Da casa de José Era um tipo De ministro Do rei Salomão Posição altíssima Naquele reino De um homem Muito sábio Mas quando o Salomão Fechou as aberturas Da Admiro Lá Ele se encerou Foi levantado Para perturbar O Salomão Foi Deus Que diz aqui Olha Levantou Pois o senhor A Salomão Adversar Depois o segundo Depois o terceiro Meu irmãozinho Procure ter paz Com Deus Vejo que Deus Tem lhe falado Ao coração Que você não tem Atendido Quando a coisa Está errada Tem que correr Para o hospital Com a criancinha Com o filho Tem que fazer isso Tem que fazer aquilo Outro É problema Paz problema Meu Deus O que está acontecendo Comigo Seu reino Está rasgado A sua conexão Com Deus Não está bem Você tem feito Coisa Que não está Funcionando Ah o meu filho É É É marcado Chega na escola A professora não gosta Já mudei de pôr de escola Não gosta Outra escola não gosta Não precisa ter mudado A primeira Porque ainda Que ela fosse má A graça de Deus Nele Faria com que ela Olhasse para ele Com outros olhos A gente tem que Buscar a Deus Irmão E Deus Inverte qualquer coisa Há muitos anos Eu contei aqui De um filho meu E com o tempo Já passou Um dia Dona Madalena Diz que é o Marcos Eu digo que é o Daniel Mas um dos dois Eu acho que estou certa Ela acha que está certa E sabe quando vai acabar Isso Só mesmo Numa queda de braço Aqui E ela tem um bracinho Forte Que é para ela Me vencer ainda Mas vai escutando Eu cheguei em casa Encontrei ela chorando E aquilo Quando você vê uma pessoa Chora Mas chorando inconsolável Eu disse O que houve Nosso filho Aí a sua mente roda O que aconteceu com o filho O filho chorando Foi atropelado Sei lá Aconteceu coisa Eu disse Explica melhor Você tem que ser Um pouquinho calmo Na hora Nosso filho Ficou reprovado É uma coisa séria Filho reprovado É reprovação Dos pais Do professor E tudo É coisa séria E Quanto a mais Não tem a tal Da recuperação No meu tempo Não tinha Depois criaram Essa é a professora Diz que não vai deixar Que ele está tão fraco Não vai deixar Mas que eu devo levar Todo dia Só para enganá-lo Mas que coisa feia A pessoa falar isso Que vai enganar uma criança Você não engana ninguém Porque você vai levar Todo dia Não vai deixar É Diz que não tem condição O que eu faço Bom primeiro Nós vamos pedir perdão A Deus agora Que como pais Nós fomos relapsos Nós devemos ter vislado Do início do ano Quando estava bem E ter acertado Aí Dobramos o joelho E pedimos perdão Eu falei Me diz uma coisa Essa professora Ela é Pessoa salva É de Jesus Não Por que você disse Que não é Ela contou um fato Particular Que o cristão Não faria isso Eu falei Essa professora É mentirosa Você conhece ela Eu estou pedindo Informação a você E como é que você Chama uma pessoa De mentirosa A Bíblia chama Deus falou com você Falou Agora Está na Bíblia Vai chutando Vamos lá Que você vai ver Estou preparando Do seu coração Aqui Salmo 53 Se eu estiver errado Você me pergunta Não Eu não Programei isso É o 53 Mesmo É 58 3 Alieno-se os ímpios Desde a madre Olha bem Alienado Ando errado Desde que nasceram Proferindo mentiras Eu não estou entendendo Você vai entender Nós vamos orar Você vai levar o menino Deus vai abrir O entendimento dele E ele vai passar Ou então Nosso Deus Não opera milagres Nós já acertamos com ele Pedindo perdão em tudo Aí todo dia Ele ia levando Ele na escola Início de dezembro O rio é quente Nesse tempo A gente mora lá E eu saia 15 para 5 da manhã Para poder ir para a rádio Tinha dia Que eu ia dormir 11 horas Meia noite Todo dia Assim com o cu Todo dia Tinha dia Que eu acordava Assim E no chuveiro 20 Para poder acordar E o relógio Acaba 2 metros De distância Porque senão Eu dava um tapa nele E desligava Aí eu saia Tomando bem E tal Quando eu voltei Ela estava dormindo Ainda Aí que eu falo Que é o Daniel Porque eu lembro Você não vai levar O Daniel na escola Mas disse que é o Marcos Olha a queda de braço Aí Ficou na cabeça Essa palavra Por isso que eu estou falando Que eu acho que eu ganho Quer dizer Mas Deus sabe tudo Você não vai levar Ele na escola Ela estava dormindo Estava fria Aqueles dias Uma frente fria Ela levantou Ai meu Deus Seu tal Foi E levou Na véspera De fazer a prova Ela Levou a criança No outro dia Ela não levaria Seria o último dia de aula A professora disse assim Madalena Eu queria que você trouxesse Vamos dizer que agora é o Marcos Para quebrar o gás dela também Trouxesse o filho aqui amanhã Eu não sei o porquê Eu estou no mercado E não sai da cabeça Eu estou no cabeleiro Onde eu estou Eu só fico pensando no garoto Aí ela contou Para levar A oração já funcionou Aí levou Eu vou deixar de fazer a prova Aí ele foi fazer a prova E as mães estão tudo conversando ali Uma meia dúzia de mãe Com a nossa também Que não tomou conta Estou ali contando Estou até falando mal da outra lá Mas professor Não sei lá mais o que Está perseguindo meu filho Aí a professora vem E disse Olha pessoal Desculpa Eu não vou poder corrigir a prova de vocês Que eu tenho um compromisso Mas amanhã eu dou o resultado para vocês Ô Madalena Seu filho eu vi Ele passou Ela disse Eu saí na rua Parecia que eu tinha sete aninhos Lá 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 Pessoal olhava para mim Eu estava assim Eu estava em estado de graça Meu irmãozinho Quando você está na presença de Deus Até o inimigo Deus faz que tem paz Salomão pagou preço Grande Começaram a surgir os adversários Deus colocou isso aqui Para você acordar O que é que não está bem com você É você Que está fazendo A coisa se levantar E cair sobre você Acorda Deus pode Deus quer E Deus vai lhe dar a libertação Que você precisa Vamos orar Pai Muito obrigado Em nome de Jesus Eu estou orando agora Em favor de todas essas pessoas Que ouviram essa palavra O Senhor nos deixou aqui O exemplo de Salomão Para que hoje O Salomão Do dia de hoje Não faça o que fez do passado A Salomã Do dia de hoje Não faça o que fez O chará dela Do passado Deus O Senhor não quer rasgar o reino Nosso Pai O Senhor não quer rasgar A graça que o Senhor Deu para nós O Senhor não quer rasgar O decreto que o Senhor Fez a nosso respeito Mas Deus Essa pessoa tem tirado Tempo para Ouvir a palavra Para orar Aquilo que ela entende Ela tem segurado Pai Ou ela está esperando Uma mágica Tentando comprar Algum charlatão Que prometeu Que a hora que ele orar Tudo acontece Ah meu Deus Quando o homem Está direito contigo Ou a mulher O ser humano Até os inimigos Ó Deus O Senhor faz Que tenham paz com ele O ladrão Não vê mais Essa pessoa O sequestrador Fica cego Quando olha para ela A adulta Ou adúltero Não se engraçam Mais com essa pessoa Ninguém mais Pisa no pé Dessa pessoa Deus Essa pessoa Tenha certeza De que ela Está andando contigo Ó Pai Quanta gente Está orando agora Dizendo Me ajude Ajuda Pai Pai Maldição sem causa Não se cumpre Não tem como E o Senhor Não quer rasgar o reino O Senhor Só quer dar mais Uma capa de proteção Para esse reino O Senhor Quer dar mais poder Para esse reino O Senhor Quer fazer Dessa pessoa Mais vitoriosa Meu Deus Saia agora Dos quadrinhos Agora dos quadrinhos Dois quadrinhos Tem alguém aqui que estava sentado Mal, missionário, estava com um problema Que agora e sumiu Desapareceu o irmão ali Deixa eu falar, o que houve irmão? Problema nos quadris Já há mais de duas semanas E era na perna E me puxava E estava travado Cada dia mais Estravou Só alegria Glória a Deus Quando Deus fala, Deus opera Amém Tem mais alguém que recebeu uma benção agora Nessa oração, missionário, aqui aconteceu A coisa estava séria aqui O meu estômago estava dobrando aqui De dor aqui e foi embora Quem é que recebeu mais uma benção assim? Rapidinho que eu não tenho tempo Para demorar não Eu recebi agora, não tem que ter vergonha não Vai lá atrás, vai lá irmão Não pode ter vergonha não, irmão Deus quando faz, fica em pé Só que eu falo com a irmã em nome de Jesus O que que aconteceu? Era o estômago e os rins Que estava doendo, né? Muito doendo Essa semana eu fui parar no hospital Mas agora, graças a Deus Eu fiquei boa Desapareceu? Desapareceu Obrigado, Jesus Daqui a pouquinho nós vamos orar mais com vocês Deixa eu falar agora O pessoal de Belo Horizonte Que nessa quarta-feira Então faltam poucas horas, né? Seis da manhã eu já estarei na Avenida dos Andradas 1005 Em frente ao Parque Municipal e ao Horto Municipal No centro de Belo Horizonte Seis horas da manhã Tem que chegar até cinco minutos antes Que é para você participar Já desde o início da reunião Jejum completo Venha Que Deus te ama Você é o último jejum de 2013 Para entrar em 2014 Liberto Anota aí, venha E depois eu estou outro culto Nove da manhã, duas da tarde Sete da noite Mas não chegue atrasado, não Para você não perder a benção do Senhor E Deus quer fazer grandes coisas na sua vida Vamos agora à novela da vida real A pernambucana Severina Bezerra Faz uma cirurgia de redução de estômago em 2003 Anos depois, ela começa a passar mal Eu fiz uma viagem para Recife, às pressas Um mês depois que eu voltei, eu comecei a vomitar Dois meses depois, eu achei que aquele vômito Era devido à cirurgia bariátrica que eu fiz Que eu tenho um anel de silicone E ela vomitava muito, vomitava demais Fui na emergência, chegaram lá, fizeram endoscopia Aí disseram que eu estava com hernia de ato, com refluxo E eu fui emagrecendo, emagrecendo, emagrecendo A ponto de me ver igual meu marido quando morreu Foram meses de você fazendo exame, acompanhando a pessoa Vendo a pessoa se alimentar, chorando com a pessoa A gente não sabia mais o que fazia Café da manhã, eu vomitava Eu tomava água, eu vomitava Foi um processo bem difícil E eu fiquei muito seca, andava curvada Eu vi minha mãe, minha mãe indo embora Severina participa de uma reunião Na igreja da graça e recebe a oração da fé Fui para o culto, chegando lá A pastora terminou o culto e ela chamou Depois que ela desceu, ela voltou e pediu para a gente dar as mãos Que tinha pessoas precisando de cura, de livramento E eu segurei na mão da irmã Fátima e nós oramos E ali eu disse, eu estou curada Eu vou descobrir o que é que eu tenho Eu comecei a sentir uma coisa na minha garganta Que até antes eu não tinha sentido nada Aí eu fiz a endoscopia Quando eu acordei, que a gente faz um procedimento que dorme Quando eu acordei, estava meu filho e os médicos tudo na sala Perguntando se eu tinha comido alguma castanha, alguma coisa Eu falei que não Que realmente eu não tinha Estava lá no monitor Uma castanha inteira Que eles tiraram da minha garganta Depois que ela buscou, orou e foi Buscou que teve essa reação e saiu esse caroço Voltou a se alimentar Tirou a castanha da garganta, eu me voltou Aquilo ali foi uma benção A patrocinadora também agradece a Deus por outras bênçãos alcançadas Antes de matizar nas águas, eu me patrocinei a mim Depois eu patrocinei o meu filho Sempre patrocinou a mim e as minhas irmãs Minha faculdade, minha vida Patrocinei ele, ele ganhou logo 90% de bolsa na faculdade E eu fiz a faculdade, comecei a fazer a minha faculdade Saindo do culto, eu senti vontade de patrocinar a compra da minha casa própria Que eu não tinha, eu pagava aluguel E eu falei que eu ia comprar meu apartamento em 2008 Dei o mês, dei o ano E a data A gente sempre ia, tava sempre indo visitar Os imóveis, sempre Aquela correria toda A gente não tinha mais paciência Com aquela fé que vai conseguir, que vai conseguir Conseguiu E eu comprei meu apartamento Que é esse aqui, onde eu moro hoje Um apartamento muito grande, três quartos Esse apartamento é muito bom Esse apartamento, ele tá avaliado em mais de 200 mil E eu comprei por 60 Severina tem 11 inscrições de patrocinador As vendas como consultora do Shopping do Povo no seu lar Ajudam no Ministério de Evangelização Por meio do show da fé e dos produtos Parabéns pra ela, né? Eu fico feliz porque, esforçadamente, ela vende bastante Tem uma barraca na feira, onde ela vende A barraquinha dela, nas sábadas Onde vende produtos da igreja Tem bastante cliente Isso aqui é um produto que a gente Além de ganhar 30% Nesses produtos A gente ganha almas pra Jesus A minha barraca aqui na feira É um ponto de pregação As pessoas me procuram pra fazer Pede oração Vem agradecer a oração Glória a Deus Que bonito, né pessoal? A gente só fica feliz Vendo essas respostas de Deus Nós estamos colocando o show da fé Em muitas nações do mundo E Deus chamando pessoas pra nos ajudar Essa está sendo patrocinadora várias vezes Que Deus toca, ela faz E quem já ia morrer com aquele problema Andando com uma vara Descobre uma castanha na garganta Nunca ouvi falar de um troço desse Que castanha na garganta Faz a pessoa emagrecer desse jeito E comi, comia com o filho disso Não adiantava nada Hoje trabalha, serve a Deus E você? E tem até a nossa TV Não sei se você viu lá Ela fez questão de filmar Com a antena atrás dela ali E você que é chamado por Deus Quando é que você vai obedecer? Quando a gente está em paz com o Senhor Deus Até os inimigos estão em paz conosco O patrocinador é o seguinte Se você sente no coração esse desejo Quem não sente, eu não peço pra não patrocinar Porque isso aqui não é uma competição Isso aqui é um ministério Se Deus está dando a você Pega, preenche Destaca E devolve No último dia do mês Eu quero apresentar a você Sua necessidade perante Deus Quero terminar o ano Orando por você em nome de Jesus E o que ficar na sua mão É pro banco depositar O recibo você passa Que na igreja troca pelo presente Missionário, hoje eu vou me inscrever Chega de deixar castanha na minha garganta Eu quero ficar livre Eu quero o inimigo O adversário meu É em paz comigo Eu não quero ninguém me prejudicando por aí Eu quero ficar bem com Deus Se Deus está lhe chamando hoje E pode ter certeza que Deus vai ter um carinho muito grande por você De qualquer lugar Você pode ligar direto pro Rio e São Paulo Há um telefone direto em muita cidade Que é o 40-62-0777 Se não ligar, 70 0-prestadora-21 40-62-0777 Se não ligar ainda Liga pro tradicional No Rio é o 21-41-3510 0-prestadora-21 21-41-3510 Em São Paulo é o 3-3-5-2-58-70 0-prestadora-11 33-52-58-70 Vai continuar aí Ou então você vai pra internet Você que tem internet No site ongrace.com Ali tem muitas coisas boas E você ali consegue se inscrever Até se você não tiver o boleto Você pode imprimir o boleto por ali também Pessoa que tem um pouquinho mais de luz de internet Faz por você Então sim Mas não é difícil fazer não Ou então você anota a conta do banco Se você não receber o boleto E vai ao Banco do Brasil Ou Bradesco No Banco do Brasil Você tá com o dízimo atrasado Associado atrasado Você fez um voto e não cumpriu Pode fazer um voto que Deus tá tocando Por que deixar pro ano que vem? Toma posse hoje Vá a qualquer agência do Banco do Brasil No caixa de Eu quero fazer um depósito Para a agência 0101-5 Na conta 200-040-7 0101-5 é a agência E a conta é 62-120-X Não tem nada do 200 que eu falei não 62-120-X Agora vem Bradesco O Bradesco agência é 33-78-2 E a conta é 29-315-612 Bradesco agência 33-78-2 Conta 29-315-612 O recibo Você passa na igreja e troca Quando você depois está Pelo presente que é a revista Graças da Fé Esse mês está muito lindo aqui A revista A importância do perdão Tá aqui o casal aí que se reconciliou Fala também sobre a explosão evangélica Entre os índios O Brasil está se convertendo O IBGE falou que em 2010 A gente era 42 mil Ele errou de longe Não tem coisa Ele tá aí não Acho que não é IBGE Não é IBGE erra Quer dizer Depois se comprava comigo Sempre fazendo crítica pra gente Mas não fala a verdade Vocês sabem que Dessa vez não passaram na minha casa Ninguém existe no Brasil lá Do outro censo passado A dona Madalena atendeu Quantos banheiros tem a sua casa? Não Tanto Obrigado Você vai perguntar Não, não Aqui é só pra saber banheiro Ah, é Que não é centro populacional É censo banheiral E o DVD tá aqui O que Deus fará por você E aí é uma mensagem pra você Em nome do Senhor Jesus Meu irmãozinho Se Deus tá chamando Venha hoje Enquanto você vai preenchendo Vamos à primeira pergunta Por favor Missionária É errado virar o ano de branco? Errado virar o ano de branco? Virar o ano sujo Que é errado, né pessoal? Ir pra cama suja Não dá certo Não, isso é questão de cultura Tem gente que gosta de branco Outro gosta de outra coisa Eu posso falar muito não Que depois que eu viro o ano É que eu tomo banho Porque eu fico às 24 horas Na consagração Aí a barba cresce Eu fico barbado e tal Com a cara meio de derrotada ali Mas de vitorioso Mas de cansado Aí depois eu tomo meu banho Eu como e dou banho Todo ano eu faço isso Já há muitos anos O errado é virar o ano Com o pecado no coração Segunda pergunta Missionário Se eu deixei de ir um dia na campanha Eu não recebo a bênção? Mas a bênção é pela fé E não pela campanha A Bíblia fala É, tem que explicar Porque a pessoa pensa que É aquele legalismo Não, nós recebemos tudo de Deus Pela fé Então pela fé nós recebemos E não é pelas campanhas Que nós recebemos Claro que nós fazemos a campanha É um propósito Fazemos diante de Deus E Deus abençoa Dona Eliana Você está ligada aí? Estamos aqui, missionário Com uma seleção de produtos Especiais que preparamos E como é que anda o seu shopping Nesse mês de dezembro? Oh, missionário Que alegria Estamos conhecendo Muitas pessoas novas Que tem vindo especificamente Para conhecer e visitar O shopping do povo E eu agradeço também Pelos clientes Que são fiéis E tem estado conosco O ano todo E o filme Do negócio da eternidade Como é que é? É, missionário Esse filme está aqui Em primeiríssimo lugar Chamado Paraíso perdido O caminho para a eternidade 2 Lembrando que nós ainda Temos o primeiro Para quem não conhece Já quer adquirir os dois Para fazer aquele cinema Com a família em casa Tem tudo isso aqui No shopping do povo E aquele livro Que o Salmo mostrou No culto anterior? Missionário Esse livro estava muito esperado Recebemos muitas ligações Quando as pessoas Viram ali na internet Chama-se Desmascarando as artimanhas Do inimigo É um livro muito bom Que o cristão tem que ler Que vai aprender Missionário A autoridade que nós temos Sobre o adversário E esse livro é recente Agora é novo? É recente É o lançamento Da Graça Editorial Mas também tem outro lançamento Que também estava muito esperado Que é o Bençãos do Verão Missionário Essa coleção Que é o livro Mais presenteado Aqui no Natal Muitas pessoas recebem Inclusive pessoas Que não conhecem Jesus Porque como é um devocional Tem uma mensagem Que é devocional Missionário É aquela mensagem Que a pessoa pode ler Todos os dias A gente vê Ela rir também É igual o missionário A gente usa assim Uns termos Que o pessoal não entende É igual o médico O médico passa aquela receita Com aquela letra feia Dei lá Não sei porque estudou tanto Para fazer letra feia Quer dizer O missionário também Tem letra feia Mas o missionário Não tem carinha Mas o farmacêutico Entende Uma pessoa Eu falei isso uma vez Porque afinal Às vezes ele não entende Ele quer vender Ele quer vender Então é isso aqui Que ele quis dar Devia o médico Escrever letra certinha Joaquim Pereira Barbosa Então sei lá mais O que fazer direitinho Bom Dona Eliana E o que mais A senhora tem Para nós aí Que também temos Missionário Da parte dos CDs Esse CD Do Leandro Marques Que está muito bonito As pessoas Têm evangelizado A mocidade Todo mundo por aí Com essas músicas Que tem o poder Da palavra E o CD Do missionário R.R. Soares Que ainda está aqui Em primeiro lugar A volta da vitória Que Deus abençoe a senhora Que só dê muita A volta da vitória Amém Glória a Deus Vamos agora abrir o coração Pessoal Missionário Tenho 37 anos Sou casada E tenho dois filhos Pequenos Eu trabalhava Em uma empresa Registrada Mas pedi que me mandassem Embora Para poder cuidar Da minha família Minha irmã Caçula E meu irmão São viciados Em drogas Meu irmão Está internado E a minha mãe De 64 anos Não tem mais Não tem mais estrutura Para cuidar deles Para sobreviver Montei uma lanchonete Na garagem Da casa dela Pois o meu sonho É que através Dessa porta Meus irmãos Possam ter a oportunidade De trabalhar E mudar de vida E também Dar uma educação Melhor aos meus filhos Ficando mais perto deles Para evitar que futuramente Eles ajam Como os tios Meus filhos Brigam muito Entre si E o meu marido Anda muito nervoso Conosco O diálogo Em casa Simplesmente Não existe mais Missionário O que faço Para ter paz No meu lar Será que tomei A decisão certa Oi irmãzinha A senhora viu Aí hoje O caso de Salomão Acho que a palavra Bateu para a senhora Lê a provérbio 16 Versículo 7 E Deus falou Bastante hoje A senhora te ligou Agora Só pede uma cópia Consiga uma cópia Desse programa Que vai ser uma bênção Da sua vida Em nome de Jesus Em relação ao Shop Da Dona Liliana Deixei para falar agora Está aqui à esquerda Da nossa igreja No Rio Adiria de Madureira Agora Você pode pegar os produtos Pelo telefone Zero Prestadora 21 21 4 1 5 1 0 2 1 4 1 5 1 0 0 Ou então No site www.spolvo.com.br www.spolvo.com.br Vamos agora ao momento Nossa TV Por favor Aqueles canais convencionais Que muitas vezes aparecem filmes de violência Novelas com sensualidade Coisas que não trazem Não edificam para ninguém Também tem uma esposa que é deficiente visual E constantemente ela está assistindo a nossa TV Ela está ouvindo a leitura bíblica Ouve os cultos Então constantemente está trazendo edificação para a nossa casa Um dia que eu estou em casa chateada com algum problema Eu ligo, assisto um culto A palavra parece que vem direto ali Você poder orar junto Parece que você está dentro da igreja Para mim foi muito bom Porque tem dia que não dá para vir à igreja E eu sou dona de casa Eu fico em casa o dia todo Então você ter condição de vir assistir Eu gosto de assistir quarta-feira O pastor Jaime Eu gosto muito de assistir Já é um alimento Tivemos um pouco mais de felicidade dentro do nosso lar A paz também está comandando E isso é muito importante para quem tem família A nossa TV hoje, pessoal, é uma necessidade O povo está entendendo A multidão já está tendo E que você não tem ainda Aproveite hoje Coloca, porque filme moral Novela de sensualidade Coisas de violência estão estragando a família Proponha com Deus Deus, eu não vou passar esse ano sem ter a nossa TV na minha casa Seja apartamento, casa, barraco, mansão Casa de praia, casa de campo Onde for, coloca a nossa TV Ali você vai ter tudo melhor E você que está em casa, ligue para nós Aqui, o pessoal está dando É só você preencher aqui embaixo Eu preciso só do papelzinho Para andar e falar essa semana E você depois vai dizer Oito canais evangélicos Acabou Você só vai ter contato com a palavra de Deus E tem mais 28 dos melhores do mundo Vem a Copa e tem cinco canais de esportes Os melhores do mundo estão ali Então ligue para nós Em São Paulo o telefone é 2126-5888 0prestadora11 2126-5888 E no Rio é 3265-5000 0prestadora21 3265-5000 Ou no site NossaTV.tv.br NossaTV.tv.br E pode ter certeza Vai fazer uma boa coisa A mensalidade é a mais baixa do mercado Não tem pegadinha não 59 quebradinhos Pelos 36 canais E pelos 22 E 44 quebradinhos Os oito evangélicos vão Em qualquer desses dois pacotes Agora vamos ficar de pé pessoal Que eu quero orar com vocês E não saia daqui hoje Sem fazer a sua inscrição Em nome de Jesus Curve a cabeça E feche os olhos Por favor Querido Deus Nós estamos entrando Em tua presença Nós estamos chegando Diante de ti Nós estamos agora Pai Nos aproximando Do Senhor Porque nós não queremos Que o nosso reino Seja rasgado Verdade ó Deus Que não temos agido Como deveríamos Não temos sido Fieis Como deveríamos ter sido Mas pai A tua palavra diz Que se nós Clamarmos o Senhor O Senhor vai nos responder Vai nos mostrar Coisas grandes E firmes Que nós sabemos Essas coisas Nós precisamos saber O falido Onde é que ele vai Sair dessa falência O doente Conseguir a cura Pai A pernambucana A pernambucana Lá A se virinha Deus Ela chegou a andar de vara Apoiada na vara Está perdendo a saúde Descobrir o pai Que era uma semente De caju Lá no No esôfago dela E ela não comeu Essa semente Que feitiçaria Foi essa Pai Que fizeram Mas pai Seja o que for Nós vamos libertar Essa pessoa agora Em o nome de Jesus Eu amarro Todo o mal Da sua vida E expulso Sai Em nome de Jesus Que foi Que foi Hoje